Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, não há nenhuma vaidade quando os fatos comprovam aquilo que afirmamos desde o início do que denominei a farsa da delação dos irmãos bandidos. Inclusive, levantei a suspeita de que havia um conluio do Procurador-Geral da República que liberou a delação, acertou a premiação e ainda induziu um ministro do Supremo, Edson Fachin, a embarcar na sua canoa furada. Com a prisão de Joesley Batista e Ricardo Saldi, os dois principais responsáveis pela delação que quase derrubou a República, fica tudo comprovado. Houve assodamento, uma exposição de vaidade soberba e uma farsa que cedo ou tarde seria desmascarada. É o que está acontecendo agora. Os empresários da JBS selecionaram informações, agora continuam trazendo fatos seletivamente e o jeito foi mesmo encarcerá-los, o que aconteceu ontem. Joesley chorou ao encarar a cela. Hoje, eles chegam à sede da Polícia Federal em Brasília, onde ficarão detidos por cinco dias, prorrogáveis. Para alguns, parece que Rodrigo Janot age com rigor. Pode ser, mas tenho lá minhas desconfianças. Não é teoria da conspiração, mas carece de confirmação se estas gravações foram feitas mesmo em março. Acho que são recentes e têm como um dos objetivos inocentar Janot de suas responsabilidades. Quem serão os beneficiados ali adiante, além de Janot, não sei. Mas as gravações têm um dado constante. A tentativa de dizer que o procurador não sabia de nada. Acho difícil. E mesmo com a afirmação de Marcelo Miller de que não cometeu crime, não acho razoável que, ante tanta importância das delações, quando ele estava ainda trabalhando na procuradoria, não tenha contado nada ao seu chefe na ocasião, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot. É como dizer que Lula e Dilma não sabiam do petrolão. Mantenho minhas desconfianças, mas é importante que mais dois vilões engravatados estejam presos. Causa desconfiança também por que Janot teve pressa em pedir a prisão do seu antigo auxiliar no exato momento em que ele estava depondo na Polícia Federal. Por ter, quem sabe, a mesma desconfiança, Fachin não acatou o pedido de prisão de Miller. Com a situação de Lula cada vez mais complicada, principalmente após as novas flechadas de Janot, envolvendo, além dele, Dilma, o PT e a cúpula do PMDB e as inconfidências de Palocci, aviziam-se tempos de trovoadas e vendavais. Assim como o Irma e o José, nos Estados Unidos, os atuais ocupantes da Praça dos Três Poderes, que tratem de buscar abrigo. Os seus refúgios, como o foro privilegiado, as manobras de autoproteção como avanços na economia e as discussões sobre reformas, parecem não ser refúgios suficientes para livrá-los da tormenta que se aproxima. A Semana Promete Direto de Brasília, José Voitchumas A Semana Promete